Esse é o Volkswagen Taos na versão de entrada Comfortline. Ele já vem com faróis de LED, não tem luz auxiliar porque tudo está embutido no mesmo conjunto, pneus e rodas, aro 18. Ele é um SUV médio da categoria do Compass, Equinox, Corolla Cross e outros também. Porta-malas é bem grande, bem avantajado no Taos. O espaço interno também é uma das vantagens desse SUV aqui da Volkswagen. Essa versão aqui tem painel digital, multimídia, volksplay de 10 polegadas, ar-condicionado, climatronic, câmbio é sempre automático de 6 marchas e a partida é por botão. Direção é sempre elétrica, tem shift pedal, ajuste de altura e de profundidade. E essa multimídia aqui tem uma das vantagens, ela tem espelhamento sem fio. Essa versão aqui tem o adicional dos bancos em couro com o ajuste do motorista elétrico e aquecimento também. O solfante é um dos bancos em couro com o ajuste do motorista elétrico. Obrigado.